Agora no Direto da Redação a gente fala sobre a febre amarela, já que no estado somente neste ano foram confirmadas duas mortes em decorrência da doença. Lembrando que o Direto da Redação tem um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Bom, e para falar um pouco mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Canal Ideal a bióloga Elisandra, que é da Regional de Saúde aqui de Xancherê. Elisandra, como está a situação da febre amarela aqui na nossa região? Bem, na nossa região, por enquanto, nós não temos nenhum caso positivo de febre amarela. A gente teve sim, o ano passado, episotias de macacos, que morreram por febre amarela. Então a gente teve a confirmação da circulação viral na região por febre amarela. Por enquanto, especialmente nos primatas não humanos, nos macacos. Em humanos não temos nenhum caso. Explica um pouquinho para a gente qual é essa relação que a febre amarela tem com a morte desses macacos. É porque, na verdade, o principal mosquito transmissor da febre amarela, ele vive em áreas rurais, áreas de mata, onde tem os macacos e eles transmitem a febre amarela para os macacos. E eles acabam, porque como eles não são vacinados, eles acabam morrendo de febre amarela. Então o macaco é um sentinela para nós da febre amarela. Onde está ocorrendo bastante morte de macaco, pode evidenciar que há circulação da febre amarela naquele local. Certo. E para as pessoas entenderem um pouquinho, então, quais que são os sintomas da febre amarela? O que causa na pessoa? Os sintomas, eles são sintomas de viroses, é um sintoma bem inespecífico, parecido com o de outras doenças, como febre, febre alta, dor no corpo, bastante dor no corpo, dor nas articulações também pode dar. E aí depois, com a evolução do caso, pode haver um comprometimento renal e um comprometimento hepático, por isso que é chamado de febre amarela, né? Porque a pessoa, com o tempo, dá aquele amarelão, com o passar dos dias. No entanto, os sintomas iniciais são os sintomas de viroses, bastante inespecíficos. Sim, lembrando que existe a vacina da febre amarela, né? Muitas pessoas, é bom até dar uma olhada na carteira de vacinação para saber se já tomou essa vacina, não é mesmo? Exatamente. Isso é um fator que a gente bate bastante, a gente evidencia bastante, porque a febre amarela é uma doença prevenível através da vacinação. E a vacina, ela está em todas as unidades de saúde do SUS, em todo o ano. Então, não é uma vacina que é em alguns períodos do ano, não. Ela tem sempre lá na sua unidade de saúde e a pessoa pode estar verificando se tem dificuldade, pode levar carteirinha lá na unidade, pode ver com as agentes de saúde mesmo, para estar verificando a vacina e não tendo a vacina da febre amarela. Então, pode procurar a unidade de saúde mais próxima para fazer a vacina. Tá aí, portanto, a Elisandra, que é bióloga da Regional de Saúde aqui de Chancherê, falando sobre essa questão da febre amarela. Esse é o Direto da Redação, sempre trazendo mais informações para você. Legenda Adriana Zanotto